Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos aqui no Acari Nunca vim pra cá rapaziada, primeira vez aqui no Acari Aí ó, inulto de fundo aí Vim com a rapaziada de Pebetá galera Vou mostrar pra vocês aí ó Tem a tropa da Xepa, a galera tá pedindo pra filmar Já vou ali filmar, tropa da Xepa Tem a rapaziada lá atrás de Pebetá cruzando E a galera aqui de Acari mesmo, cruzando lá de cá O vento tá pra cá Quando os caras voam, cai um pouco mais pra lá Nas casas, de vez em quando cai pra cá Aqui no campo, vou filmar aqui a tropa da Xepa Aí, rapaziada, tudo aqui aparando Pegando voada E vamos que vamos rapaziada Daqui a pouco eu vou aparar também, vou botar aqui da pontinha pra aparar algumas pipas Claro que também dá pra aparar Aí, para aí menino, aqui em cima aqui, não dá pra tu não Foi embora, foi embora, cheio de linha Ah, voada rapaziada Olha a ponta dela aqui Aí menino, aí menino, aqui a linha dela aqui ó Puta, ele deu a volta cara Aqui a linha dela aqui ó Já era, parou, menino, parou aqui Aí cortou a pipa Opa, deixa, deixa Menino vai aparar, menino vai aparar ó Peguei Que isso, mano Pô, deu mole, podia ter aparado É rapaziada, a tropa da Xepa aí tudo aparando, mano Vai ser meio difícil de pegar na mão, mas Vou tentar, vou tentar É maneiro rapaziada, aqui de cima das lajes lá ó O pessoal tudo soltando pipa Tipo cai voada pra lá, o pessoal vai pegando e botando no alto Maneiro pra caramba de ver, mano Verdade mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó Dando a volta, vem entrar pra cá ó Dando a volta pra cá Ó os moleque, tipo febetar aqui tudo da direita aqui Os moleque, aqui da carinha, tudo da esquerda Só que tem pouco da carinha né rapaziada Deve ter 5, 5 ou 6 ali Febetar tem logo uns 10, 11 Daqui a pouco vai chegar mais gente e vai ficar melhor Ah, é uma voada aí ó Como é que tá parando pela linha Vamos ver rapaziada, se a gente consegue pegar alguma voada A filha da mãe Parou, parou, parou Aí virou chileno hein É rapaziada Ah parou Pega aí, pega aí, outra também Dei mole, a ponta linha passou O vento tá virando rapaziada, tá ficando pra cá Dá a linha aí mena Cheio de linha Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei, peguei Ah moleque Aí rapaziada Tô gravando, tô gravando Pera aí fechamento, vou levantar aqui pra tu Tô Aí rapaziada, aí Newton Puxa aí, puxa aí É rapaziada, pegamos a nossa primeira Pra pegar mano Agora aproveitar Poxa, cai de aparo né Peguei com bastante filinha Calma, calma, calma Sai do sistema Aí pega aí, pega aí Pera aí Aí vai daqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Faz antena pra ele aí, faz antena pra ele aí Por favor É rapaziada, aí é verdinha Cheio de linha Pera aí mena, pera aí Vai, tá cheio de linha A linha foi pra lá Foi pro outro lado Não dá minha pipa, cara Aí eu parei rapaziada Mais um aí Aí do Flaminho Aí rapaziada, jogar um pouquinho pra esquerda aqui Pra, eita Pra para ficar mais fácil Aí eu vou lá daqui Vou usar Aí rapaziada Tem três aí já Duas do Flamengo E uma verdinha Rapaziada, peguei mais uma chipinha ali Fica a diferença agora Que eu vou botar direto no nylon Pra poder aparar e não sair da rabiola Porque eu vou aparar e já vou puxar rápido pra trazer O vento voltou Eu tinha aparado o vento Fui lá, aparei um pouquinho Fiquei um pouco na sombra Que tá muito quente Agora eu vim um pouquinho mais pra frente aqui Pra gente conseguir aparar Só que agora A chipa aumentou, né Aí, ó A chipa aumentou, rapaziada Cada vez ficando mais disputado Esse aí tá chipando muito, amigo? Fala aí Pô, tá maluco Muito bom isso aí mesmo É, mas daí não tem jeito É o calor desse daqui, filhão Caraca, o sol tá na cara, rapaziada Na cara mesmo É, rapaziada Galera, tá indo tudo lá pra trás, ó Aí Fizeram lá pra trás Ficado do vento Como o vento virou Eu acho que agora esse vento é o vento certo O vento que vai continuar Vai ficar direto Vamos jogar pra lá tudo aqui mesmo, né Rapaziada, aí Só que é aquilo, né, galera Tentar não atrapalhar Tentar não atrapalhar os caras Ficar bem aqui do lado, aqui, ó A raia cortou, mano Ficar aqui na pontinha, ó Mostrar pra vocês o lugarzinho que a gente vai ficar, ó Os caras vão ficar cruzando aqui atrás Vou botar na auto daqui Daqui eu acho um lugar bom Aqui, ó Peguei Pegou nem a frouxa, cara Aí, ó Peguei já Aí, peguei voada, rapaziada Mais uma Falei pra vocês, ó O vento virou Falei Eu acho que vai ficar meio que pra lá, ó Ainda não acertou, não Rapaziada, chegou pra trás, aí Vamos aguardar pra ver o que vai ser Aí que a gente pegou, ó Faz aí Ventou O pau tá quebrando A raja voou Aí Amarelinha Tá mandando geral, mano Olha isso, mano É, rapaziada Isso aqui eu vou tentar pegar, hein Tá aqui Tá aqui Caralho Saiu, passou aí Passou direto a raia, mano Ai, pegou só a linha É, rapaziada Que eu falei pra vocês, ó Valeu, mano, toca aí Tamo junto Corta ele, corta ele, corta ele É porque eu tô puro Se não cortava Tá de nada? Eu tô Caraca, do Douro Ele tá sendo minha mão Deixa eu enrolar na rabela dele Vou trazer ele pra cá Tu pega ele Aí, pega ele, pega ele Aí, nossa senhora Caraca Acabou com a alegria do moleque É, rapaziada Ele virou de novo, ó A gente teria noção Quando a gente chegou A gente tava lá, ó Lá na ponta Agora o vento virou pra cá Caralho, ele deu em mole Beleza, mano? Valeu, valeu Pô, podia ter peido aquela vermelha Ele deu em mole Ai, vai daqui, vai daqui Vai, vai, mano Ih, tu não vai conseguir parar Essa daí também, não Vai Vai, vai, vai Corre, corre pro lado, cara Pode ir embora É, rapaziada Aqui nesse campo É que eu falo pra vocês também Muita pipa voada, mano Raia aqui, ó Sozinha, rapaziada Vou pegar essa raia Ai, foi mal, mena Não, pode ficar Valeu, pô, tu pegou? Pegou, pegou Dei mole A linha passou pra minha mão É, rapaziada Vamos jogar pauta aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada Galera ali, ó A gente vai betar na esquerda A galera de acarinha na direita Ó, quebrando aqui em cima Vambora Comerada de 45 aí, ó Só pra ficar na para Cruzar alto, rapaziada Capaz, de vez em quando Dá nem pra parar É, não vou parar a vermelha não, mano Muito arriscado É, no meio do pagode Vai chegar, vai vir alguém Vai me cortar Daqui a pouco eu vou lá sem ver, cara Tu vai ver só Tá parando Daqui a pouco a pipa vai cair aqui sozinha A vermelha Essa vermelha, se passar, eu paro Ai Ai, ainda bem que tá no nylon Vai sair não Eu esqueci que tava no nylon, cara Eu tô Com a parar, mano É isso aí, ó Por isso que a minha veio, ó Ah, embolando rabiola Tá bom Aí, rapaziada Que? Eu vou trazer Porque tá no nylon Não vai cortar não Eu esqueci, cara Tô rodando pensando Pô, vai sair Vai nada É, eu tenho que chegar um pouquinho mais pra lá, cara Aí vai vai aqui em cima Aí não vai vai não Vai vai não Ah, quer linha pra tu? Não, né Aqui, ó Pega aqui, ó Uma pedação de linha, mano É grandão, ó Pega aí Obrigada Valeu Agora dá pra botar a nota pra parar também Rapaziada Vou ter que mudar de localização Vou chegar Ih, saiu, mano Deixa eu falar que a Malvadão acaba voando Ah, não Saiu Esse BMW tem tosse aqui em cima Vou ficar aqui mesmo, rapaziada Aí, é muita briga pra parar uma pipa só, mano Aí, os dois já parou já Mandaram me intrometer no menão Vou ter que chegar e ficar perto daquele cara ali, ó Realmente o curso tá batendo muito pra lá Os caras tá arrastando muito pra lá pra cruzar Ah, esse daqui eu vou entrar no meio dessa treta aqui também Falei, né Essa daqui é minha, filho Esquece Tô puro Posso puxar à vontade Aí Já bota a nota de novo Caralho, diabo Caralho, foi lá pro Matheus, mano É, agora sim, ó Ô, Menor, cuidado aí, Menor, cuidado aí É, rapaziada, aí aparelho, ó Aí, rapaziada Já me cortou uma vez na mão, Fabiano Ah, não, tá de sacanagem, né Vai, corta, Menor Corta Corta, Menor Corta, corta Saiu Saiu Saiu? Saiu Saiu Não estanquei, tá bom Ih, o cara veio aqui O cara veio aqui Já era pro chão Ah, é, para Para, veloz Ih, ó, o pide que ela parou Boa Tinha rodado bastante, cara Porque ela pegou na linha também Ai, tá pegando pressão, mano Vou arrear ali, mano Tu tirou ela pra mim, mano É assim e vai, mano E tanto com aquela lá Que foi as quatro As quatro juntas Sim, eu fui tentar parar uma Fui junto Tu era a raia? Que? Tu era a raia? Não, a minha era uma pipa dessa aqui É aquele cara aí de amarelo, ó Cadê a verde? Cadê a verde? Pegou Pode cortar Corta não, corta não, Menor Não, tá tranquilo, tá tranquilo Tá valendo, tá valendo Pegar a melinha ali Vocês tomam conta aqui rapidinho? Pegar a melinha ali já volto É, tem mais dois pra cada um, toma Aí Valeu, meu nozado Obrigadão aí Valeu Caraco Não sei fazer cabrinho assim não Não sei fazer cabrinho assim não Não sei fazer cabrinho assim não O de Paracambi também veio cabrinho assim Eu peguei uma raia, veloce assim É veloce Veio com cabrinho assim Peloạn Olha aí Pega o meu pião, hein, cara? Praia, mãe! Que coisa aí, mãe? Ai, ai! o que ela sabe não a vez que ela só uma vez e quer cruzar não vai e vambora vambora e aí é boa menor pega uma aqui para tu pegou aqui para tu eu larguei cara para soltar ela vou te falar que vai ter um pouco de dificuldade que ela tem que abrir esse trecho linha uma bota aí eu 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 Tchau, tchau. . 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 é a deixa de três aí de três tá tudo rasgado sua tela na pracinha rasgou toda abaixei soltei aqui ó pode ver que aqui na lateral tudo rasgar tudo comido e vambora e aí girada dela curtinha puxar pra cá tá aqui menino azar o cabrinho dessa reta também vai voar vai voar mano vai voar pô falei vai voar vai voar cortou largou tudo mano tirou oi da menor ela tem chato pra dentro demorei muito em cima onde precisa não não desse jeito não precisa não é bom rapaziada oi 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 e só querendo levantar linha nessa cor de linha abaixo e ele fica muito com a linha baixa cara para cruzar ele fica difícil e aí